Pum, 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 pum Pum, 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 pum Querendo ou não, ela chama a atenção Abra o espaço, salão Tente, aumenta o som que é pra ver Bumbum toma palminha Tente palma com bumbum na tremidinha Bumbum toma palminha Tente palma com bumbum na tremidinha Tente palma com bumbum na tremidinha Tente palma com bumbum na tremidinha Tente palma com bumbum na tremidinha